Eu estudava com o Digão, eu fazia o NB, e eles estavam gravando, dizendo assim, pô, Herédia, ajuda aí, vai, pô, a gente vai gravar, não tem grana nem nada. E foi um vídeo que lançou o Raimundo, o Negra Jurema. Esse cartão postal tem 40 anos, veio de Londres. Então esse aqui, pra mim, é um dos que eu mais gosto, porque conta muito da nossa história. A gente era metida punk. É caro fazer jornalismo, né? E o modelo que foi sustentado durante tantos anos, ele acabou não conseguindo se manter de pé. É o meu sapato de sapateado, desde que eu tenho 14 anos. Botaram o índio no cockpit e o índio ficava assim, ó, o avião voando e o índio assim. Segunda árvore à direita, terceiro descampado à esquerda, chegamos à aldeia. Esse coca, eu trouxe do Xingu, numa viagem que a gente fez pra acompanhar, na época, o ministro da Justiça, Nelson Jobim. Sempre vou querer fazer barulho, de preferência, venha acompanhar. Ela é jornalista especializada em economia, casada, dois filhos e brasiliense, assim como eu. Olha, Thaís, que descoberta boa. Somos conterrâneas, então, e contemporâneas também, né? Somos, minha querida Luciana. É um prazer enorme estar aqui com você. Fiquei super emocionada com o seu convite. E quando a gente se encontra, os brasileiros se encontram, os brasileiros se encontram, é sempre festa, não tem escapatória. É isso mesmo. O prazer é todo nosso de ter você aqui, abrindo o seu baú pra gente, mostrando esses objetos que você guarda de recordação. Eu sei que você curtiu super a ideia. Inclusive, eu gostei que você escreveu pra mim, na nossa troca de mensagens, que foi um exercício de resgate de identidade. Explica isso aí. Olha, a surpresa do seu convite, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu tenho guardado pra mostrar? E aqui tem uma coisa inusitada pelo seguinte, Luciana, eu sou um pouco nômade. Por exemplo, antes de eu mudar pra São Paulo, há 20 anos, eu morei em vários lugares em Brasília. E quando eu vim pra São Paulo, eu trouxe alguma coisa. Mas eu já, há 20 anos, notei que boa parte do que eu carreguei da minha história ficou pra trás, se perdeu. E a caixinha das lembranças foi ficando cada vez menor, até praticamente virar uma pasta de poucas coisas. E aqui eu me dei conta, né, como eu podia ter tido uma percepção de que eu precisava guardar mais coisas. Aquele exercício de carregando cada vez menos ao longo da vida, né, e desde que eu mudei pra São Paulo, eu tô morando, morei no apartamento, depois numa casa, um outro apartamento, uma outra casa. Então, em 20 anos, eu tô no quarto lugar. E cada vez que eu mudei, eu fui diminuindo a bagagem. E provavelmente nessa redução, que eu acho super saudável, eu acabei me desfazendo de coisas que, de repente, eu queria ter buscado. Então, o resgate da identidade foi pra dizer o seguinte, por que eu fiquei com o que eu fiquei? Qual foi, por que que eu escolhi essas pequeníssimas coisas, né? E fazendo essa busca pra te mostrar, você me colocou uma questão interessante, que você disse assim, traz do seu baú, tira do seu baú coisas que revelam mais sobre você. Então, o revelar mais sobre mim, numa caixinha tão pequena, numa pasta, por que que eu separei, por que que eu mantive essas coisas e não todas as outras? Então, eu acho que foi esse o resgate da identidade. O que essas coisas falam sobre mim ao longo de tantos anos? Ai, que bacana. Nossa, eu já tô, assim, curiosíssima pra ver os objetos, pra saber as histórias desses objetos. Antes da gente começar, pedir pra quem tá assistindo, deixar a curtida, compartilhar esse vídeo, espalhar aí pras suas redes sociais. E, claro, se inscrever no canal, que é super importante. E a gente agradece. Taís, bom, eu acho que muita gente te conhece do jornalismo, claro, né? Na TV, você já passou por grandes emissoras do país, SBT, Band, Globo News, My News, já na internet. Claro, a CNN, capítulo super importante da sua carreira. Essas mudanças também são importantes pra gente, né? E motivam a novidade vindo, enfim. Tá vendo como eu sou nômade, né? Eu acabei fazendo a minha carreira muito parecida. A gente, tipo, não é duas pessoas, né? E eu acabei construindo uma carreira que não teve, assim, um planejamento prévio, mas eu fui costurando isso ao longo dos anos, em que eu tive a oportunidade de trabalhar nessas grandes casas, né? Teve Globo, Globo News, Band, SBT, no G1, fui colunista há muito tempo, acabei virando pro lado da economia, num momento lá em 2000, que eu saí da televisão pra virar assessora de imprensa do Banco Central, com o João Borges, que era meu chefe na Band, tinha sido convidado pela equipe do Armínio Fraga, e aquilo foi uma reviravolta, porque eu falei, João, eu não sei a diferença de ativo e passivo, como é que você me chama pra ser assessora de imprensa do Banco Central, a cobertura mais complexa? Opa, 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 né? Falando em economia, o ativo e passivo, o outro acho que já sabe. É, exatamente. Já pensei aqui. Entre ativo e passivo, né? Que é a coisa do balanço. E que serve pra vida, né? O que a gente tem de ativo e o que a gente deve pra vida, né? E ali, ele falou, olha, nós vamos passar um ano. Passei três, mudou minha vida completamente, mudou minha carreira completamente. Depois, vim pra São Paulo, fui pra TV Globo, onde é Brasil, Jornal da Globo, saí porque resolvi ficar maternidade mais tempo com o meu filho mais velho, e antes de eu voltar pra televisão em 2010, eu passei dois anos como coordenadora da comunicação do grupo Carrefour no Brasil, ou seja, eu volto pra assessoria de imprensa, dessa vez no setor privado, num setor extremamente pujante, que é o varejo, varejo de supermercado, aprendi loucamente e volto pra televisão, então, como colunista, Globo News, comentarista, e faço mais uma virada pra carreira, não mais fazendo reportagem de economia, mas sim fazendo análise, comentário e tal. Então, eu construí minha carreira com essas mudanças, que tiveram a ver com ciclos, com ciclos da minha própria vida pessoal, o meu pai dizia que o maior privilégio da vida é poder escolher, escolher o momento, escolher o destino, desde as coisas mais simples, escolher o que comer, ele era um cara muito ligado às causas sociais, desde escolher o que comer, até escolher onde trabalhar, como viver, com quem viver. Maravilha! Pois é, você tocou nesse assunto, nesse ponto, o que está acontecendo com o jornalismo? Você tem uma estrada longa, assim como eu também, e a gente viu agora as demissões na CNN, as demissões na Bandeirantes, enfim, as demissões na Globo, por todos os lados. Qual é o futuro? Como é que você analisa essas mudanças todas que estão acontecendo, especificamente no jornalismo da televisão? Olha, Lu, eu acho que tem uma mudança aí, de viabilidade financeira, claro, o jornalismo é caro, é caro fazer jornalismo, contratar profissionais competentes, jornalistas que têm a busca pelo fato e a correção pelo tratamento dos fatos e tal, a coragem, a apuração, tudo isso. E eu acho que é a coragem de assumir esse lugar de ponte da sociedade, o jornalismo é a ponte moderadora entre os geradores, de fato, os agentes públicos, especialmente, mas também os privados, e a sociedade em geral. Então, demanda até certa coragem para fazer isso, porque é um grau de exposição. Mas isso é uma coisa que custa caro. Quem fez jornalismo de televisão há muitos anos sempre soube que era caro fazer e sempre entendeu todo o sistema. Acho que as redes sociais contribuíram bastante para essa mudança e o modelo que foi sustentado durante tantos anos, ele acabou não conseguindo se manter de pé. Eu sempre vou lamentar e é um lamento legítimo e doído pela quantidade de gente que vai ficando no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, me vem esse lampejo de esperança de perceber quanta gente está fazendo diferente. Tem público para todo mundo. Hoje eu estou num público super de nicho. Não me incomoda não estar mais no mainstream. Me incomoda estar fazendo uma coisa que não faz sentido para mim. Óbvio que eu tenho o privilégio de conseguir construir a minha carreira me mantendo. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de salário. Eu não respiro, eu não posso... Eu tenho que trazer renda para casa. Tem conta para pagar, tem boleto para pagar, né? Os boletos, bem. Os boletos chegam sem aviso. Então, mas eu vejo esse lampejo porque eu percebo a quantidade de outros negócios que estão surgindo que não estão mais com aquele modelo do jornalismo que nós, Luciana, a nossa geração viveu muito. Então, é um aprendizado geral dos jornalistas, dos gestores, daqueles que viabilizam o jornalismo, que ainda colocam a sua marca, colocam de outro jeito. Hoje tem uma divisão disso, de uma coisa de conteúdo, né? Todo mundo fazendo uma vez. Há pouco tempo, Luciana, eu fui almoçar com o Nizam Guanais, que é um amigo querido e é uma pessoa que eu ouço muito. Eu tenho algumas figuras, assim, que são grandes aqui no Brasil e que me dão o privilégio de acessá-los de vez em quando. Eu brinco que são os meus gurus. E o Nizam me disse, se prepare, porque as empresas estão se transformando nas suas próprias broadcasters. Todo mundo está fazendo conteúdo. Então, em vez da gente fazer separado, vamos ali esforços. Vamos, então, agora que tratamos de futuro, voltar ao passado. Vamos abrir o baú da Thaís Herédia, pedir três objetos. Thaís, o que você separou para a gente? Fica à vontade para começar aí, por onde você quiser. Olha, vou começar pelo que tem o registro mais antigo. O meu pai e a minha mãe sempre foram muito... A minha mãe é jornalista também, mais da área acadêmica. Meu pai era um professor de história, funcionário público, ligado aos movimentos sociais. Sempre foram muito comunicadores, portanto, todo professor é um comunicador. Então, desde criança, a gente estabeleceu uma cultura, uma cultura, um hábito de escrever. Escrever carta, escrever cartão postal. E nós, minhas irmãs, meus pais, a gente sempre trocou muito o cartão postal. Isso foi uma coisa que eu espalhei entre amigos. E aí eu tenho os cartões postais que eu recebo desde 13, 14 anos. Tanto de amigos... Que legal! ...dos meus pais. E daí eu trouxe alguns aqui que eu achei superlegais. Depois eu acho que eu posso te mandar a foto. Esse... Opa, aqui. Esse cartão postal aqui, que são dois punks. Londres. Exatamente. Esse cartão postal, ele foi mandado para mim por uma amiga da escola, a Miluxa. A gente estudava junto no Colégio Branco aqui em São Paulo. E ela me chama de Tati. Muito bonitinho. Como vai a life? Ela me escreve. em 29 de junho de 1984. Aí ela conta que foi numa festa punk, que foi um barato. Hoje à noite tem um outro show. Diz que ficava linda, de cabelos pintados e tal. E manda beijos, Miluxas e tal. Então você imagina, a gente tinha... 40 anos tem esse cartão. 40 anos. Esse cartão postal tem 40 anos. Veio de Londres, pela Miluxa, para mim. Então esse aqui, para mim, é um dos que eu mais gosto, porque conta muito da nossa história. A gente era metida punk quando tinha 14 anos. Era coisa de Brasília, eu acho um pouco, né? Não, eu morava aqui nessa época. Marta, já morava aqui? Porque Brasília tinha essa coisa também em meio das bandas e tal. Muito, muito. Eu, na verdade, meu pai morava em Brasília, minha mãe morava em São Paulo e eu vim para cá, passar, viver com ela e depois acabei voltando para Brasília. Então eu pegava meu nome com prego. Peguei vários pregos, escrevia as coisas na parede. Minha mãe ficava doida, rasgava a roupa. Então esse cartão postal fala muito sobre esse meu tempo. E ele é um dos meus queridos. Eu acabei perdendo contato com a Miluxa. Então, gente, se você está vendo esse vídeo e você estudou no Rio Branco, que me conhece ou conhece a Miluxa, pede para ela me procurar nas redes sociais porque eu quero contar para ela que eu tenho o cartão postal. Que ótimo. Depois, aí tenho vários. Eu tenho um de 30 anos atrás que a minha mãe mandou de aniversário que é esse aqui de cavalos. Nós duas somos de Sagitário e ela escreve assim, Thaís, você é um desses belos cavalos brancos correndo solta pelos campos da vida. Feliz aniversário. Que lindo. Bem eu, né? Bem eu. E ela me mandou esse... Ela morava na França. Minha mãe estava fazendo um pós-doutorado na França e me mandou de lá esse cartão postal. Que ano é esse? 95. Uau. Ah, e eu achei esse aqui que é mais antigo, que eu mandei para a minha família quando eu fui na Disney a primeira vez. Eu tinha 12 anos com o cartão postal da Branca de Neve. E eu mandei esse cartão postal para as minhas irmãs falando que estava me divertindo muito e tudo. Eu tinha esquecido desse mais antigo. Aí eu tenho alguns do meu pai de 87. Olha aqui, eu tinha 16, 17 anos. De Belém do Pará. Meu pai viajava muito ao trabalho pelo INCRA onde ele trabalhava e contando do calor. Esse aqui é de... E eram terras até então, né? Muito pouco conhecidas do Brasil. Totalmente conhecidas. Era muito longe. Esse aqui de São Luís, uma rua de São Luís, também falando do calor, que as construções antigas são lindas, que queria me levar lá. Tem um de Itamaracá, em Recife, que ele fala minha filha, você já esteve aqui, lembra-se. Tem sido bom. A ilha parece um lugar exclusivamente pernambucano e tal. Me manda beijos com saudades. Tem da minha mãe da França, de novo, de uma estação de esqui que ela escolheu para a gente passar ano novo, em que ela me mostra onde a gente vai estar. Tem um do James Dean, de uma prima que se mudou... Esse é assim, não? Oi, pronto. Uma prima que se mudou para os Estados Unidos me mandou, a Nani, infelizmente ela não está mais entre nós. Esse cartão postal foi mandado ali também nos anos 90. Ixi, Maria, tem de tudo. Tem um que eu amo, amo esse cartão postal, que é bem a cara dessa minha amiga, uma francesa, que casou com um primo meu aqui no Brasil e me mandou. Isso é de 98, a filhinha dela tinha acabado de nascer. É uma irmã, para mim, mora na França hoje, e me mandou também me contando muitas coisas, dizendo que está com saudades. E assim vai. Tem um da minha irmã. E você passou isso? Esse aqui só para terminar? Vamos, claro, claro. Só para eu terminar, esse de Bergen, que é um dos mais recentes, quando ninguém mais mandava cartão postal, que deve fazer uns 10 anos, que eu tenho um sobrinho que mora na Noruega há muitos anos, é professor lá, e ela mandou esse cartão postal de Bergen na Noruega, quando, assim, ela falou, foi a maior dificuldade, ela teve que colocar isso dentro de um envelope e mandar, porque não tinha, não tem mais esse hábito. Que coisa de pôr o selo, né, no próprio cartão, né, que já tinha até um quadradinho para isso. É, exatamente. Eu, assim, eu tentei, eu achei, por exemplo, vários cartões que eu mandei para os meus filhos, mesmo bebês, e eu pedia para a família, quem cuidava deles, quem estava com eles aqui, lei e tal, e eu guardei, porque eu falei, eu quero mostrar para eles, né, de repente, quem sabe eles vão ser chamados para fazer um fundo do baú e vão mostrar um cartão postal. Olha, a minha mãe me mandou, eu não li, mas ela me mandou. Mas eles não criaram o hábito, né, aliás, é o que você está falando, hoje em dia, acho que é muito difícil alguém mandar cartão postal, ainda tem para vender, né, a gente vê nas bancas, quando viaja, enfim, onde ainda existe banca, que tem lá o cartão postal. Acho que as pessoas levam de lembrança, né, dos lugares. É. assim, o cartão postal, a gente dá um trabalho, né, Lu, porque tem que pegar uma caneta, tem que sentar, escrever e pensar, para cada pessoa que você vai mandar, qual é aquela mensagem legal, escrever o endereço naquele espacinho, miudinho, a caneta, você sabe que eu tenho, eu também, naquela época, na nossa época, né, nós que somos aí de 69, vocês, se eu não me engano, eu 70, enfim, a carta era a grande forma de comunicação a longa distância, né, telefone era caríssimo, onde tinha telefone, tinha lugar que nem tinha, enfim, em Belém ali, imagino a dificuldade para se encontrar uma telefone, uma linha que fosse eficiente e tal, era a carta, e eu fiz intercâmbio muito nova, com 17 anos, fui para o Canadá, passei um ano lá, e eu tenho até hoje, as cartas dessa época, e não só, de antes também, eu morando em Brasília, minhas primas em São Paulo, e eu guardo muita coisa, e mostrei isso no Baú da Lu, é uma série de vídeos que eu fiz, antes do Furo do Baú, aliás, foi o que me inspirou para criar essas entrevistas do Furo do Baú, foi o meu baú, o tanto de coisa que eu guardo, então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, esse episódio do Baú da Lu, para quem quiser conferir lá, as minhas cartas. Vamos passar... Ô Lu, você sabe que na minha caixinha, vamos, na minha caixinha de coisas de lembranças, eu tenho um bolo deste tamanho, de cartas que eu troquei com as minhas primas, especialmente a Marcela, que é minha prima, que mora em Vitória, mora no Espírito Santo, e que eu tenho todas, essas eu carrego, desde 40 anos atrás, mas vamos trocar, vamos trocar o baú, e é uma delícia reler isso, né? Não, não, era isso, é uma delícia reler, reler essas cartas, é uma delícia reler essas cartas, você vê como é que, né, genuidade, enfim, outra época, outra vida, mas vamos lá, vamos seguir. Não, e tem outras também, algumas pouquinhas que eu guardei de amigos. Olha, o outro objeto que eu guardei, é um que está até enquadrado, que é esse cocá, que está aqui atrás de mim, ele está enquadrado, está emoldurado, que eu, né, ele é a atração aqui da entrada daqui de casa, esse cocá eu trouxe do Xingu, numa viagem que a gente fez para acompanhar, na época, o ministro da Justiça, Nelson Jobim, ele foi fazer, acompanhar um quarupi, que é aquela festa dos mortos, que acontece no Xingu, tem até um filme, um filme nacional, chamado Quarupi, que retrata essa festa, que é uma festa belíssima, e nós fomos um grupo de jornalistas, fomos convocados, então, eu trabalhava no SBT na época, fomos convocados para ir passar um fim de semana nessa aldeia do Xingu, Para fazer a cobertura ali dessa visita, né? Para fazer a cobertura da visita, tinha um programa novo da FUNAI e tal, e nós fomos, enfim, não preciso nem dizer da experiência, estou falando de 30 anos atrás, né, minha gente, quase 28 anos atrás, viajamos naqueles aviões do exército, vivemos uma situação inusitável, do avião se perder, descemos na aldeia errada, enfim, botaram um índiozinho em cima do cockpit, juro, botaram um índio no cockpit, e o índio ficava assim, ó, o avião voando e o índio assim, segunda árvore à direita, terceiro descampado à esquerda, chegamos à aldeia, e passamos esse fim de semana lá, e tínhamos que levar tudo, né, levamos tudo, reje, cobertor, roupa, enfim, algum biscoito, eu comia comida da aldeia, que é muito baseada em mandioca, o xingu, tem muita mandioca e peixe, tanto que eles são índios, assim, bem parrudos, são fortes e tal, por causa dessa alimentação da região. Mas tempero não usa muito, né? Não, nenhum, não tem tempero, não tem tempero, não tem nenhum tempero, tem algumas folhas, mas não tem sal, nem nada, então, foi bastante estranho, eu levei uns biscoitos lá para me salvar, mas de qualquer forma, quis interagir, e na hora de ir embora, na hora de ir embora, que a gente faz o tal do escambo, eu estava todo mundo parado, eu fui, me despedi do cacique, da aldeia que nós ficamos, e eu entreguei a minha mala para ele, eu falei, olha, toma a mala, a mala toda, porque todo mundo devolveu alguma coisa, a roupa, a rede, todos nós deixamos, de cobertor, travesseiro, todos nós deixamos, e eu na hora falei, não, eu vou deixar tudo, eu não vou levar nada, eu estava com a minha bolsa e uma mala, e eu entreguei a minha mala para ele, eu falei, toma a minha mala, fica com a minha mala, tudo que tem aí é de vocês, aí ele ficou sem saber o que fazer, um garotinho já tomou da mão dele, saiu correndo, antes que ela mude de ideia, que coisa, que desprendida, né? Ele me pediu um minutinho, voltou lá e me trouxe esse cocar, eu acabei de trocar o lado dele, ele é completamente azul, do outro lado, azul arara, porque é de pernas de arara, ele é completamente azul, de um lado, e ele estava azul, até dois meses atrás, eu acabei de trocar pela primeira vez, para o lado amarelo, então, é uma peça que eu tenho, e eu carreguei ele anos, numa sacola, essa minha vinda para cá, por exemplo, ele foi para o quadro, faz uns 15 anos, eu tenho ele há 30, então, esse foi o tipo de sacolinha, que eu carreguei, fiz questão de carregar, esse tempo todo, tem algumas fotos aqui, olha, essa é uma das festividades, eles fazem luta, entre as tribos, que vêm se encontrar para o Quarupi, eles são muito coloridos, é super bacana, isso aqui tudo feito com foto de vídeo, com máquina, foto de vídeo, com foto de filme, a gente botava filme na máquina, essa daqui deles andando, de bicicleta ali, na frente da Oca, e essa aqui é minha preferida, que é um bebezinho, que estava no chão, muito fofinho, que graça, olha, depois eu vou mandar, tem a coisa da luz aqui, quase 30 anos, né? É, exatamente, hoje já é um rapazão, então esse é o meu segundo objeto, e por que que isso fala sobre mim, né? Acho que o Cartão Postal falou, mas por que que isso fala sobre mim? Porque eu hoje estou no estúdio, não vou mais para a rua, mas eu não perdi a minha vontade de, ou minha vontade não, talvez ali a minha, esse DNA do jornalismo, de ir para a rua contar histórias, e as melhores histórias a gente carrega para o resto da vida, essa está enquadrada. Maravilhoso, nossa, que coisa linda, essa é para carregar para o resto da vida mesmo, né? E tem um hábito... E se o quadro ficar grande, eu tiro do quadro, embrulho e carrego na sacolinha de novo, do supermercado, não tem problema. Boa, boa, boa ideia, aliás, para quem tem alguma coisa aí volumosa, né? Às vezes é isso. E tem coisas que você carrega para a vida mesmo, como é esse seu outro objeto também, né? É algo, um hábito seu que você levou para a vida. Estou aqui fazendo um spoilerzinho. O meu sapato de sapateado, desde que eu tenho 14 anos. Nossa, é o mesmo? O mesmo. Eu fiz uma restauração dele, eu troquei aqui essa sola e isso aqui, porque já estava soltando, estava despregando. Eu sempre fiz dança desde pequenininha, e quando eu tinha 12 anos, eu pedi para minha mãe para fazer sapateado na Promenade, uma escola que tem ali na rua Bahia, agora eu não me lembro, acho que é a rua Bahia, lá em Genópolis, onde a minha mãe morava. E quando eu mudei para Brasília, eu levei, cheguei a fazer sapateado lá, não era uma coisa que tinha muito naquela época, há 40 anos, e em 2019, depois desses anos todos, eu resolvi voltar. Aí fui para uma escola, conheci um professor fantástico, que é o Luiz Abidjão, que é uma graça de pessoa, e voltei a sapatear, acabou vindo a pandemia, e eu não voltei ainda, mas eu quero voltar. Eu não, eu estou no grupo das baldjets ainda, eu prometo para vocês que eu ainda vou voltar. Por que o sapateado fala sobre mim? Eu acho que, primeiro essa coisa da dança, que sempre, talvez se eu não tivesse sido jornalista, eu ia fazer alguma coisa, estava mais para a contrarrega do que para a bailarina, mas não tem problema, mas a gente, acho que a dança liberta, e eu sempre gostei muito do sapateado, meu pai adorava os filmes do Jenny Kelly, do Fred Astaire, eu assistia muito, e eu achava mágico fazer aquela dança com os pés. Isso fala sobre mim também, por que eu carreguei tantos anos esse sapatinho? Porque eu sempre vou querer dançar na vida, sempre vou querer sapatear para me posicionar, sempre vou querer fazer barulho, e de preferência bem acompanhada. Ah, mandou bem, mandou bem. Esse material do sapateado, do sapato, o que é? Que é justamente o que faz o barulho, né? É uma placa de metal. É uma chapa, né? É uma chapa de metal. Isso. É uma chapa de metal que tem aqui também. Gente, sapateado, eu fiz um pouco, muito pouco, quando eu aprendi flamenco. Sapateado é extremamente difícil, né, Thaís? É muito difícil. É. A coordenação. É, não, é difícil. Eu voltei, quando eu voltei em 2019, tinha, sei lá, quase 30 anos que eu não subia. Mais, mais de 30 anos. Eu cheguei a fazer sapateado um pouquinho aqui em São Paulo. Ou, lá em Brasília, quando eu mudei, mas, sei lá, ainda nos anos 90. Depois eu nunca mais fiz. E fiquei carregando sapatinhos de lá para cá. E em 2019, quando eu fui fazer, eu acabei pegando o jeito de novo. Não consegui avançar muito, mas consegui fazer os passinhos. Eu vou te mandar um videozinho depois para você mostrar aqui. Eu, em 2019, sapateando. E eu vou mostrar agora também uma participação sua, histórica, dos Raimundos. Raimundos, nossos amigos de Brasília. Digão, meu amigo também, amigo do meu irmão, na verdade, estudava com o meu irmão Guto, se eu não me engano, ali mais ou menos na mesma época dele. Ou era com o Marcelo, não sei. Mas, enfim, eu vi essa curiosidade sobre você e achei o máximo. Inclusive, porque você foi creditada ali, imagina, Thaís Herédia, ninguém conhecia, era uma menina na UNB como mulherão. Você é o mulherão que aparece no clipe. Olha que moral! Não, gente, olha, eu estudava com o Digão, eu fazia o UNB, e com o Zé Luiz, que foi o diretor, que hoje é um diretor consagrado no Brasil, um diretor de cinema consagrado no Brasil, e eles estavam gravando, disseram assim, pô, Herédia, ajuda aí, vai, pô, a gente vai gravar, não tem grana nem nada, nós gravamos no porão da UNB, e foi o vídeo que lançou o Raimundos, o Negra Jurema. Foi com esse vídeo que eles ficaram super famosos, a gente fez, eles fizeram um lançamento no Zé Luiz, bom, eu troco o nome dos meus filhos, minha gente, desculpe, Zé Eduardo, eu até falei com ele recentemente. Aliás, é Eduardo e João, né? É, Eduardo e João, isso, e aí eles me chamaram e eu falei, tá bom, eu vou, e o vídeo é mega inusitado, eu não sei, outro dia alguém me perguntou isso, eu estava até lá na CNN ainda, falou, Thais, você aparece no do Raimundos, aí eu falei, ah, parece, como assim? Aí fizeram, botaram no jornal, e tal, olha, foi super divertido, infelizmente, o Caniço sofreu um acidente caseiro há poucos meses, acabou falecendo, fiquei, nossa, fiquei muito sentida, né? A banda acabou mudando, o Rodolfo saiu, fez carreira solo e tudo mais, mas ali o, a raiz do Raimundo se mantém, os meninos são nota mil, são, né? Representam tanto da cultura brasileira, e meu amor por eles vai ser eterno. Imagina, eu, aquela menina magricela, né? Completamente estrambelhada, eu era o mulherão, e eu só descobri o meu crédito no dia do lançamento, nós fomos pra um bar lá em Brasília, eles falavam, essa é só no crédito, eu falei, gente, o que que é isso? Todos vocês tiraram isso, mas é uma memória que eu tenho, assim, obrigada por ter tirado essa do baú, que essa é uma memória fantástica da minha vida. Ah, muito bacana, é isso aí, o furo do baú revelando, tá vendo? A jornalista séria, competente, analista de economia, né? Tava lá, fazendo o clipe do Raimundo, como mulherão, essa vida é maravilhosa. Thaís, que alegria ter você aqui no fundo do baú, muitíssimo obrigada, obrigada pelos objetos bacanas que você mostrou pra gente, e vamos seguir construindo história e guardando objetos e memórias boas e maravilhosas da nossa vida, né? É, nem me fale, você sabe, só pra gente terminar, nessa minha busca, eu encontrei, eu nem sabia que eu guardava, que eu tinha guardado isso, eu guardei o comprovante da minha conta de banco, a minha primeira conta de banco, que foi aberta em 89, que meu pai abriu pra mim, com 200 cruzeiros, 200 cruzeiros, o meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele me deu a conta, me deu um carnê do INSS, eu trabalhava, ele falava, bom, eu vou pagar a primeira, você paga as outras, e me deu uma assinatura da Folha de São Paulo, eu nem sabia que eu queria fazer jornalismo, mas ele me deu uma assinatura da Folha de São Paulo, e falou, quem não tá bem informado, não toma decisão. Nada como um pai professor, maravilhoso. E a minha mãe é jornalista, que foi minha guia também pra sempre, uma mulher incrível. Ai, Thaís, você é uma mulher incrível. Muito obrigada por deixar a gente te conhecer um pouco mais. Agora, fiquei mais curiosa ainda, quero um encontro pessoalmente, e pode chamar o Nisanguanás também, que ele será bem-vindo. Vou falar pra ele, a gente combina, minha querida. Um beijo enorme, muito obrigada. Obrigada a você. Gente, maravilhoso, né? Esse é o Fundo do Baú, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, tem muitos outros vídeos aqui pra você assistir, de entrevistas que já fizemos, e outras que ainda virão. Então, eu conto com a sua participação, e com você compartilhando aí esse vídeo, espalhando pra todo mundo. Tá legal? A gente se encontra no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto